A pílula de hoje é corporativismo. Este conceito no Brasil é um conceito muito importante, porque, além de estar associado com uma época fundamental do Estado contemporâneo brasileiro, dos processos de modernização e entrada no Brasil na modernidade, durante a Era Vargas, ele, depois, é alvo de um debate sobre a sobrevivência, a permanência do modelo corporativista varguista, depois da transição, do fim do Estado Novo, é até hoje, porque alguns princípios fundamentais do corporativismo estão ainda dentro da consolidação das leis trabalhistas. Então, é algo de um debate importante hoje no Brasil. Mas o que é corporativismo? Geralmente, o corporativismo está associado ao Estado fascista, mas não é apenas uma invenção do fascismo. Porque ideias corporativistas você encontra já no final do século 700, no início do 800, mas, de forma mais específica, encontra na segunda metade do 800, o documento, elaborado na doutrina social da Igreja, a encíclica Rerum Novarum de Leal XIII, o primeiro documento que fala de uma teoria do corporativismo social como modelo para organizar o conflito entre capital e trabalho surgido dentro da sociedade industrializada e de massa. Mas, por outro lado, você também tem outras vertentes do corporativismo dentro do próprio movimento sindical, o sindicalismo nacionalista, que se coloca como alternativa à representação liberal e à representação de classe marxista. Mas, quando você tem o Estado corporativista, com o fascismo, que vai juntando tudo isso dentro de um modelo de sociedade, modelo de organização social, política, econômica, jurídica, associada ao Estado totalitário, vai ser o jurista italiano Alfredo Rocco que vai pensar tudo isso, e o corporativismo, então, se torna aquele modelo de organização baseada nas corporações dos trabalhadores e da classe empresarial, no partido único, no sindicato único controlado pelo partido único, na proibição de greve e na proibição também de lockdown dos empresários. Então, o corporativismo se apresenta nessa sua estrutura associada ao fascismo, que se apresenta ao mundo, à Europa e ao mundo, entre as duas guerras mundiais, como a terceira via corporativista entre o capitalismo liberal, que está em crise, e alternativa ao modelo comunista. Esse é, então, o sentido do corporativismo entre as duas guerras mundiais. É assim que depois ele vem estudado, incorporado pelo salazarismo português, pelo franquismo na Espanha e na América Latina, de forma específica, na Era Vargas, que vai incorporando todos os princípios do corporativismo fascista. Sobre esta questão, depois você tem uma polêmica, que a gente vai falar em outros vídeos, sobre que tipo de incorporação foi. Foi uma incorporação criativa ou foi apenas uma cópia do modelo corporativista italiano? Mas sobre isso nós vamos falar. Agora, tem a questão que eu acho interessante, é que o corporativismo, no caso brasileiro, ele sobrevive ao fim do Estado novo varguista, e vai se tornando, continua sendo até hoje, um modelo de organização dos direitos da classe trabalhadora até hoje. Tanto que, esse é um paradoxo, mas é interessante refletir sobre esse paradoxo, por ter garantido a estrutura corporativista trabalhista, Laira Vargas, por ter garantido, mediante também a CLT, direitos trabalhistas fundamentais até hoje, é defendida pela própria esquerda brasileira, contra o ataque neoliberal ao Estado social, que está sendo alvo de um desmonte pelo neoliberalismo e pela direita, hoje no Brasil. Então, veja, um paradoxo, defesa de um modelo que vem do fascismo, é da Laira Vargas, contra o desmonte neoliberal. Essa é uma questão muito interessante, que nós vamos desenvolver de forma mais específica nos próximos vídeos.